Olá, estamos começando mais um Retrato Público, o programa que fala sobre a trajetória dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Maria. E hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador doutor Francisco Harrison, o doutor Francisco do Partido Democrático Brasileiro, o MDB. Seja bem-vindo, doutor Francisco, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço o convite de vocês. Então, doutor Francisco, ele é médico traumatologista e foi o 12º vereador mais votado na última eleição, com 2.167 votos. Exatamente. Esse é o seu primeiro mandato, então, como é que surgiu a ideia, a oportunidade de entrar na política? Assim, a ideia que nos move foi a indignação com o estado da política, a condição que se encontra a política hoje no Brasil e no estado e também no município. Nós chegamos a um estágio da vida profissional que eu pensei que eu posso contribuir mais para a cidade e com a qualificação que eu tenho na área da saúde, com a expertise, vamos dizer assim, a experiência de vida que eu tenho, de ter morado no Amazonas, ter morado em São Paulo, nasci, fui criado no Rio de Janeiro e que eu poderia e posso acrescentar à cidade como vereador e dentro no sistema todo administrativo, como eu posso influenciar positivamente o crescimento da cidade. Isso nos levou, a gente foi convidado a entrar na política e nos levou, foi esse pensamento, a indignação e a ciência, a noção que eu tinha e tenho de que posso contribuir para o crescimento da cidade. E nesse sentido então, vereador, como é que o senhor avalia o seu mandato até aqui? Olha, o mandato de vereador ele é um misto da felicidade, quando a gente consegue desempenhar, levar até o fim uma missão, uma proposta, uma ideia e com um misto de sentir-se preso. O vereador, a gente é muito cobrado e geralmente a gente é cobrado por coisas que não são de nossa competência e isso nos causa uma certa frustração, vamos dizer assim, porque a gente queria fazer tudo, eu queria tapar buraco, eu queria ver a cidade limpa, eu queria catar o lixo na rua, eu queria fazer, melhorar a cidade de todas as formas, mas nós somos amarrados por isso, a gente não pode se meter no trabalho do executivo, a nossa missão é fiscalizar o executivo, é ajudar a cidade, propor ideias, propor leis, mas deixando o executivo ter a sua cara. A gente não pode influenciar, ou seja, melhor, influenciar, nós podemos mandar no executivo, né, à medida que os poderes, o legislativo, o executivo e numa esfera maior o judiciário começam um a se meter na vida do outro, aí você começa a perder a identidade daquele poder. Então o executivo não pode mandar no legislativo e o legislativo não pode mandar no executivo. Às vezes a gente pauta um problema com a prefeitura, né, com o executivo, nós pautamos que aquilo é grave, que aquilo é urgente e a gente insiste, porque na nossa visão aquilo é urgente, mas a gente tem que entender que na visão do administrador, que tem uma visão de repente mais completa do que a nossa, na lista de prioridades dele é outra, outra coisa é prioridade. Então a gente, nesse vai e vem de forças ali, a gente vai tentando levar os interesses da sociedade, daqueles que votaram em nós, que confiaram no nosso mandato, mas sempre respeitando o executivo para que tenha a cara dele. O executivo, o governo municipal, ele tem que ter a cara do prefeito, do partido que foi eleito para isso. A gente vai tentar colocar os interesses daquela camada da sociedade que nos elegeu, mas a gente tem que entender que nós somos legislativo, que nosso papel é sim discutir plano diretor, discutir as leis, o futuro do município, mas o ato atual, o ato do executivo, ele é respeitado. A identidade do executivo é respeitada. E dentro dessas suas competências, então, vamos começar a falar um pouquinho sobre os seus projetos de lei, sobre as suas participações em comissões. Um dos seus projetos de lei que acabou virando lei foi a Semana Municipal de Orientação e Noções dos Primeiros Socorros, que está planejada para a segunda semana do mês de setembro. Então, nesse sentido, sobre o que trata essa semana? Já tem algumas atividades previstas? Sim, a gente está apoiando algumas empresas que são microempresas, são pequenas empresas, são pessoas, enfermeiros, técnicos, médicos, que trabalham com resgate, com as aulas de primeiros socorros, com o APH, que é o atendimento pré-hospitalar, e são várias pessoas que trabalham nisso na cidade. E a gente está fazendo um grande acordo com eles para que eles venham a fazer pequenas aulas nos colégios da cidade de Santa Maria. É muito importante essa noção de primeiros socorros, porque em países da Europa, da Ásia, a criança no colégio já tem noção de primeiros socorros. Ele sabe, a criança sabe o número que ele vai ligar para chamar o SAMU deles lá, o resgate deles. A criança sabe quais são as primeiras medidas, no caso de uma queimadura, do pai ou a mãe desmaiar em casa, ele sabe o que proceder. Até porque nós não temos muita convivência com desastres naturais. E no Japão, por exemplo, eles têm sempre o risco de terremoto, sempre o risco de maremoto. Então as crianças são doutrinadas para, no caso de um desastre desse, ela saiba como agir. Ela não seja, como diz, uma barata tonta. Ela sabe onde ela se protege e onde não protege. E aqui no Brasil, como a gente não tem tantos desastres naturais, a gente demora muito a aprender isso. Muita gente está na rua, alguém desmaia e tem gente que ainda bota o dedo na boca da pessoa para não enrolar a língua. Então pessoas adultas que fazem uma coisa que isso era da época dos nossos avós. Tem gente que quando tem uma queimadura bota borra de café, bota açúcar. Então assim, são atitudes que se a criança aprendesse no colégio, essas ideias iam morrer. E a gente teria um atendimento mais fácil à pessoa vítima de um desastre, de um estado doente ali de urgência. Até o médico chegar, quem está junto tem responsabilidade. Ele tem que saber o que fazer. E isso pode ser com a pessoa do teu coração, vamos dizer, que você ama, ou uma pessoa que você não conhece. Mas você tem que prestar o primeiro atendimento. As pessoas, não é uma omissão de socorro, a omissão de socorro não é só para o médico ou para o enfermeiro. É para qualquer pessoa que veja uma pessoa necessitada e quando ele desampara, quando ele deixa de ser a esperança daquela pessoa, quando ele não faz nada, ele está omitindo um socorro. Mas ele tem que ter uma noção mínima, senão ele atrapalha ou até piora o estado dessa pessoa. Por isso que nós criamos, tivemos a felicidade de receber essa ideia da sociedade que nos trouxe essa necessidade e nós compramos essa ideia, encampamos essa ideia e conseguimos essa semana de noção de primeiros socorros. Espero que a sociedade mesmo depois exija do poder público, do executivo, que todo ano tenha esse trabalho, que algumas semanas a sociedade esquece, o poder executivo também esquece, nós vamos passar. Eu não pretendo ficar vereador até o fim dos meus dias tomando conta disso. Espero que a sociedade no ano que vem, ela mesma exija do executivo que essa semana seja lembrado e que seja trabalhado isso nos colégios. Dentro ainda da questão da saúde, o senhor também propôs a Semana da Violência Obstétrica. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é a violência obstétrica, o que caracteriza e a importância dessa semana que vai acontecer na terceira semana de novembro, é isso? Exatamente. Bem, nós começamos ano passado, foi aprovada a lei, a lei, o decreto lá da semana de conscientização da violência obstétrica, nós tivemos o primeiro ciclo de palestras e esse ano a gente está trabalhando junto com o grupo de mães organizadas que sofreram com esse problema da violência obstétrica para que a gente tenha um trabalho junto aos profissionais de saúde, não com o tema como violência obstétrica, mas a gente buscando resgatar a humanização do parto. Um parto com segurança, um parto gostoso, um parto onde eu digo que a criança, quando ela crescer, ela tem orgulho de dizer que nasceu em Santa Maria, que Santa Maria seja um lugar agradável para se nascer, porque a violência obstétrica, o nome é muito chocante e eu acho que tem que ser, no início, ele tem que ser chocante para atrair a atenção das pessoas, porque violência obstétrica não é um ato de bater, não é aquela violência tão simples assim, o ato violento. Seria mais uma violência psicológica. Uma violência psicológica, a falta de respeito, a falta de empatia do profissional de saúde se colocar no lugar daquela gestante, entender que ela tem querer e que se esse querer é ruim para ela ou é ruim para o bebê, o profissional tem que dispensar um tempo, ele tem que se abaixar do seu trono, do seu pedestal, ele tem que se despir das vaidades e falar com essa mãe de uma maneira que ela possa entender que aquilo faz mal, que aquilo tem risco e não simplesmente impor essa vontade. Isso aí você observa no meu filho Felipe, com dois anos, se você chega para ele dar um não seco, puro e simples, ele assusta e daqui a pouco ele já está querendo vencer esse não, porque isso é uma barreira, é um obstáculo e no nosso natural a gente tem duas formas de agir no obstáculo, ou a gente amedronta e fica parado, ou a gente tenta superar o obstáculo. Então esse não, ele muitas vezes é encarado como um obstáculo e a mãe, ela tenta vencer esse obstáculo e aí a gente começa a criar um atrito no relacionamento. Então não é um não, é um porquê. Por que que a coisa tem que ser assim? Por que que é melhor ser assim? Será que tem mesmo que ser assim? Será que eu como médico, eu aprendi muito com meus pacientes? E será que nós não temos que aprender, voltar um pouco, aprender um pouco com nossos pacientes? Até mesmo na situação de humanidade, de empatia, de se colocar no lugar, né? Então a semana de conscientização contra a violência obstétrica não é simplesmente um ato violento, é a gente melhorar o relacionamento, equipe de saúde e família e gestante. Ah, mas é que vem pais e mães que vêm agressivos, mas eles estão agressivos por conta do quê? Por conta de alguma coisa. Ou assistência materno-infantil não está sendo boa na cidade, isso não é uma culpa do médico, a gente sabe disso, isso é uma culpa de todo o sistema. Mas aí a questão do acolhimento tem que reverter essa situação. Não é sendo grosseiro e agressivo o médico, ou a enfermagem, ou a faxineira que está dentro, ou a recepcionista que está no hospital, sendo agressivo não vai resolver o problema da agressividade. A gente brinca que se sofrimento corrigisse alguém, nossos presídios recuperariam 100%, porque a gente sabe que lá é só sofrimento. Então não é o sofrimento que resolve. Por isso que essa semana, para que haja essa conscientização, esse bate-papo para que os profissionais de saúde entendam e pratiquem o que a gente aprende na faculdade, que é a empatia. Doutor Francisco, o senhor também levanta uma bandeira da inclusão dos autistas, né? Então é autor de um projeto de lei que determina uma... Prioridade no atendimento aos autistas. Isso, prioridade no atendimento e uma plaquinha, né? Isso, avisando que é. Então, assim, qual a importância dessa lei e já tem algum impacto, já está sendo colocada em prática essa lei? Assim, nós fizemos a lei exigindo que fosse, que seja colocado nos locais de atendimento prioritário, também o símbolo do autismo. Porque a criança, ela tem... É um espectro autista, né? Hoje o termo correto é espectro autista. Ela tem vários graus, vários níveis de dificuldades de comunicação, de sociabilidade. E essa criança, muitas vezes a mãe está na fila de um supermercado e se ela entra na fila das prioridades, quem olha de fora vê, não, a senhora não está grávida, a senhora não é idosa, não tem neném de colo. Por que que está fazendo aí? E, às vezes, ela é abordada de uma forma um tanto agressiva. E a criança acaba se sentindo mal, a criança pode se sentir invadida pelo tom que a pessoa fala. E isso causa um transtorno muito grande para a família. Então, o que a gente pede? Que tenha o símbolo do autismo. Que aí as pessoas, quem vê, fala, não, mas eu tenho prioridade sim por causa daquele símbolo ali. E acabou e a pessoa diminui esses atritos e esses problemas. Bom seria, se fosse uma coisa normal na vida da gente, entender que existem pessoas que têm prioridade, que nós não somos o centro do mundo, que as pessoas também têm pressa. Aquela história, se está com pressa, dá passagem. Não tranca a passagem, ah, por que que está correndo? Então, assim, são coisas que seria bom se a nossa sociedade fosse diferente. Mas, infelizmente, nós não somos assim na grande maioria. Então, nós dependemos de um símbolo para que essa criança seja atendida sem problema, a família não seja constrangida por outra pessoa. Isso nós esperamos que o Executivo também faça essa prioridade nos órgãos públicos, tipo nos atendimentos de saúde, na farmácia municipal, que tem essa mesma prioridade, porque são locais que a mãe, ela não tem, muitas vezes, onde deixar a criança, não tem como deixar com alguém, às vezes, e ela tem que levar naquele local. E a prioridade agiliza, essa criança, ela é perturbada por sons, por luzes. Às vezes, o ambiente não é um ambiente bom para ela, não se sente bem, e ela começa a se agitar porque não tem a prioridade. Então, espero que o Executivo, até o fim do ano, também amplie para os órgãos públicos, porque o gasto é mínimo, um adesivozinho com o símbolo do autismo, não é uma coisa que vai encarecer o nosso orçamento. E é muito necessário. Certo, doutor Francisco, vamos fazer um rápido intervalo, voltamos falando mais sobre os seus projetos. Ok. Então, voltamos daqui a pouco, fique conosco, até mais. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Peça nota, Santa Maria, no consultório, na academia, no colégio, estacionamento, na reforma do apartamento. Lavou o carro? Peça nota. Pintou o cabelo? Peça nota. Chamou chaveiro? Peça nota. Trocou chuveiro? Peça também. Peça nota, Santa Maria. Na cidade tem melhoria. Peça nota, Santa Maria. Isso é cidadania. Peça sempre a nota fiscal de serviços com CPF. Você ganha desconto no IPTU. Concorre a prêmios em dinheiro. Contribui para uma entidade social e uma escola municipal. E ainda, ajuda Santa Maria a crescer. Cadastre-se em www.santamaria.rs.gov.br. Peça nota, Santa Maria. A cidade ganha e você também. Uma campanha da Prefeitura de Santa Maria. Peça nota, Santa Maria. Isso é cidadania. Peça nota, Santa Maria. No consultório, na academia, no colégio, estacionamento, na reforma do apartamento. Lavou o carro? Peça nota. Pintou o cabelo? Peça nota. Chamou chuveiro? Peça nota. Trocou chuveiro? Peça também. Peça nota, Santa Maria. Na cidade tem melhoria. Peça nota, Santa Maria. Isso é cidadania. Peça sempre a nota fiscal de serviços com CPF. Você ganha desconto no IPTU. Concorre a prêmios em dinheiro. Contribui para uma entidade social e uma escola municipal. E ainda, ajuda Santa Maria a crescer. Cadastre-se em www.santamaria.rs.gov.br. Peça nota, Santa Maria. A cidade ganha... Estamos de volta com o Retrato Público. Hoje, estamos conversando com o vereador Dr. Francisco Harrison. E, Dr. Francisco, voltando aos seus projetos de lei, o senhor é autor da lei complementar que trata dos PETs, que até foi polêmica aqui na Câmara, causou algum constrangimento. E qual a importância dessa lei? Os estabelecimentos já estão adotando? Sim, é muito interessante a evolução das coisas, né? Se a gente voltar na história, sempre que há uma mudança de conceitos, há uma evolução, causa esse frisson, essa balbúrdia. E depois a gente vê que a coisa senta e pá, não era nada disso. Então, é uma coisa normal. Eu citei, na época, a questão do voto feminino, né? Que quando a mulher votou a primeira vez, foi aquela bagunça, mas como a mulher vai votar? E aí as mulheres brigaram, não, nós vamos votar. E depois se torna uma coisa tão normal que hoje a gente não cabe na nossa cultura imaginar que a mulher não votasse. Então, esse projeto também causou uma série de transtornos. Nós tivemos... A discussão foi ampla e alguns segmentos da nossa sociedade acreditavam que as pessoas iam vir com um cão de grande porte, um dogo argentino, entrar numa lojinha pequena no centro, que as pessoas iam vir passear no centro, que o calçadão ia se tornar intransitável de tanto cachorro. E nada disso aconteceu. As pessoas colocaram os adesivos nas lojas. Muitas lojas não querem, não quiseram colocar os adesivos, porque já dizem que já tradicionalmente permitiam a entrada dos animais e isso não mudou nada. No shopping, nos shoppings tem os adesivos restringindo as áreas, a setor de alimentação. Não tenho relato, não ouvi falar, e eu tenho contato com os comerciantes dos shoppings e não tive relato de nenhum problema. Isso pode acontecer, claro, pode acontecer problemas. Nós temos problemas de casa até o trabalho, passando pelo trânsito, tudo. Então poderia ter, mas não tivemos nenhum problema, nenhum contratempo. Hoje é uma realidade. É bem bacana, as pessoas passeiam no shopping, tem carrinho para a pessoa passear no shopping com um animal, outros com os cachorrinhos pequenos andam na coleira. Então está sendo bem bacana. Acho que a gente atendeu nesse ponto, eu me senti muito feliz, porque eu atendi os anseios do segmento da sociedade que me elegeu, que confiou em mim, na minha visão de mundo e acredita e compartilha dessa ideia e que estão felizes e que está todo mundo bem. E aqueles que achavam que ia dar problema, hoje estão vendo que não é tão ruim assim, não tem problema nenhum, está convivendo bem com quem gosta do animal levar de passear ou entrar numa loja. e a coisa está sendo uma convivência harmônica, está muito bacana. Eu acho que a gente subiu um degrauzinho ali, a gente deu uma evoluída nas nossas leis, estamos aí equiparados às cidades mais modernas do mundo, que tem aí os animais entrando nas lojas e convivem harmonicamente, tudo muito bonito, muito legal. Até porque hoje os animais são parte da família, o gatinho, o cachorro, não desgrudam dos donos. Tem muita gente que mora sozinho e o animal é o único companheiro. E aí ele sai para dar um passeio, lembra que tem que pagar uma conta na lotérica, como é que ele não pode entrar na lotérica? Então, ele pega o cachorrinho no colo, entra na fila, paga a sua conta. E as pessoas já estão olhando isso com uma normalidade muito grande. Ninguém fica pensando assim, mas quem foi o vereador que fez essa lei? Não, ficou uma coisa tão normal, tão bacana, parece que sempre foi assim. As pessoas não estão, ninguém mais vai no shopping e vê um cachorro e pensa, mas tem cachorro aqui dentro, será que pode? Não, todo mundo, que legal ter um cachorro, bacana. Está bem bacana, bem legal. Estou muito feliz com isso. Que bom. A questão também dos fogos de artifício, foi formada uma comissão aqui na Câmara, do qual o senhor faz parte, que vai tratar sobre a proibição dos fogos de artifício com estampidos. Os fogos de artifício também fazem mal para os cachorrinhos, não só, também como o senhor levantou na tribuna, para os autistas, para os idosos. Então, como é que vai ser esse trabalho da comissão? É, assim, as boas ideias, a gente não pode querer ser o iluminado do mundo. Nós tivemos essa ideia, entramos com o projeto, e o vereador Jorjão já tinha entrado com esse projeto. Congratulo e bato palmas, aplaudo o trabalho do vereador Jorjão, que entrou com esse projeto antes de nós. E agora nós estamos trabalhando juntos, junto com o vereador Maneco, junto na comissão, para que esse projeto também seja estudado, levado à sociedade, aos comerciantes, ao público em geral, à comunidade, para que seja feita a lei de acordo com a vontade da população. Hoje, eu ressalto que não só os animais sofrem com os fogos estampidos, mas também diversas pessoas que têm idosos com demência, idosos com Alzheimer, pessoas com deficiência mental, as crianças do espectro autista, adultos que têm, a criança com espectro autista vira um adulto, que também têm esse problema com barulhos, com som alto, com os estampidos que são agressivos. Então, isso tudo tem uma série de problemas, a questão das pessoas que estão internadas em hospitais. Eu, particularmente, acho muito bonito o show pirotécnico e acho totalmente dispensável o barulho. Eu acho que o show fica lindo com luzes e sem barulho, o barulho não me faz muita diferença. Confesso que é uma coisa se conversar num grenal, não soltar fogos, vamos dizer, a corneta fica uma cornetinha mais baixa, né? Mas é uma coisa se conversar com quem torce, com quem é torcedor, como é que a gente resolve isso, como é que você vai cornetear o teu adversário ali do futebol sem soltar os fogos com estampido. Mas é uma coisa que a sociedade vai discutir e esse processo democrático é muito bacana, é muito legal. A gente não encara como derrotas, não cria rugas de quem discorda da gente, mas a gente cresce com isso. A gente tem que entender o lado do outro para a gente fazer uma lei que atenda à sociedade nas suas necessidades. Falar um pouquinho do seu trabalho nas comissões. O senhor é presidente da Comissão de Políticas Públicas, que tem organizado diversas audiências públicas nos bairros da cidade. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho, sobre as audiências públicas, a importância da participação da população nesse processo. É, assim, políticas públicas, quando a gente fala em políticas públicas, a gente fala em olhar público. Como o executivo está olhando a cidade, está olhando as necessidades da cidade, para ficar mais fácil de entender. Então, quando a gente faz, vai ser criado um condomínio do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, nós tivemos uma audiência no bairro de Acro, no Pozobon, vamos ter mais duas agora no início de agosto. A prefeitura olhou, o executivo olhou, achou que ali pode, ficaria bom construir casas populares ali. Este olhar tem que ser um olhar amplo, ele tem que ver onde essas pessoas vão ser atendidas no sistema de saúde, postos de saúde, uma equipe de ESF que vai acompanhar aquilo ali. As linhas de ônibus têm que oferecer mais carros, diminuir intervalo, ou ter uma rota especial por causa daquelas pessoas. Constrói 460, 500 casas de uma vez. Bota quatro pessoas em cada casa, se for em 500 casas, vai a duas mil pessoas. Então, muda, é um impacto no local. O esgoto, onde é que vai ser jogado, questão de enchente, se constrói, aí você constrói o condomínio muito alto, alaga a casa vizinha. Se você constrói baixo, ali alaga. É a drenagem, uma sanga que passa perto. Então, o olhar do executivo tem que ser um olhar muito amplo. Por isso deve ser discutido com a sociedade que está ali naquele local. Infelizmente, as pessoas não vão à audiência pública. Nós tivemos essa última, tinham sete pessoas só. Num bairro enorme, que tem um monte de dificuldades, que sofre bastante, e que as pessoas estão realmente desanimadas. Elas não estão querendo discutir. Mas essa discussão é imprescindível. Ela fica, no mínimo, registrada em ata que foi levantado aquele problema pela sociedade e responsabiliza o poder público se aquilo foi levantado e não foi solucionado. Amanhã o Ministério Público tem como acionar o executivo porque não ouviu aquela audiência pública que era para ouvir e ele não ouviu a sociedade. Agora, se o poder público faz uma audiência pública e vão sete pessoas e a discussão é limitada, então, não cumpriu o seu papel de ouvir. Mas o direito foi dado à sociedade de ouvir, de falar. Para ser ouvido, tem que falar, tem que participar. Então, na Comissão de Políticas Públicas, a gente tem buscado muito o apoio e a participação da comunidade. A gente sabe que tem gente que diz Ah, eu estou cansado de falar desse problema. Mas a gente tem que continuar falando. A gente não pode se calar diante dos problemas. Porque senão ele não vai ser resolvido. Se você, que está sendo incomodado por aquele problema, não falar, aquele que não está sendo incomodado pelo problema não vai falar por ti. E vai se resolver outros problemas. O executivo vai virar, não, esse buraco, vamos dizer assim, essa sanga não está incomodando, eu vou resolver aquele ali que está falando, que está gritando, porque está incomodando alguém. E aquela sanga ali não está incomodando. Então, você tem que participar. Quando tem uma audiência pública no teu bairro, você tem que ir, você tem que participar. Tira uma hora. Não tem audiência pública toda semana. Então, quando tem, tira aquela horinha. É uma hora, uma hora e meia no máximo. Tira e vai lá. Discuta. O seu vereador deve estar lá participando. Os secretários de governo, vários, vão estar presentes. Para que seja realmente discutido o problema. E amanhã a gente não fique, poxa, ninguém viu isso, ninguém viu aquilo. Mas, a participação popular foi negligenciada, porque não foram na audiência. Então, eu sempre incentivo essa participação da população junto ao poder público. Dizendo o que ela quer. Perfeito. No ano passado, o senhor presidiu a Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Como é que foi essa experiência? Olha, foi um trabalho muito bom. A gente teve condições de trabalhar junto com o público interno da saúde, os funcionários que trabalham, os funcionários municipais e prestadores que trabalham junto na saúde do município. Tivemos a oportunidade de fiscalizar, de trabalhar junto com a administração pública, resolvendo alguns problemas, tipo falta de linha telefônica para marcação de consulta, filas, atendimentos que não estavam sendo, o agendamento como era feito e como é feito hoje. Então, várias linhas de atuação junto à violência obstétrica. Nós tivemos o problema de ter fechado a maternidade ano passado por falta de pagamento do Estado e atraso no pagamento. Então, a gente passou, nós atuamos várias vezes, tivemos várias intervenções e eu me sinto muito feliz porque a gente conseguiu resolver os problemas que, mais uma vez, a gente não tem como melhorar a saúde no legislativo. Mas a gente tem que fiscalizar e a gente tem que atuar quando um problema se agrava ou com algum problema que não está sendo efetivamente, não está sendo prestado serviço à sociedade. Mas a saúde tem que ter a cara do executivo, não é a cara do legislativo. A gente até melhora alguma coisa que a gente pode, a gente está em cima criticando, chamando para conversar, mas a gestão é do executivo e a gente está ali para corrigir o que a gente pode corrigir junto com o executivo. Doutor Francisco, estamos quase terminando o nosso programa, mas o senhor poderia falar resumidamente sobre o seu trabalho na frente parlamentar em defesa das pessoas com deficiência? O que compreende esse trabalho? Como é que está sendo realizado? Sim, esse trabalho, o Admar Pozzobon, que é o vereador Admar que está à frente, a frente parlamentar foi criada, levantada a ideia por ele, já é um trabalho antigo e o trabalho ele vem sendo, a minha assessoria está sempre junto com eles, a Malu, que é a minha chefe de gabinete e é um trabalho muito gostoso no sentido de prestar o assessoramento para as pessoas que precisam realmente de uma orientação, como obter os seus direitos, a semana do autismo também veio de um trabalho junto com eles, com o DPDESMA, que é o conselho, é muito atuante junto ao município, para que sejam estabelecidas políticas públicas que venham a suprir as necessidades dessas pessoas, que aí são vários níveis de necessidades que as pessoas têm e que isso seja realmente pensado pelo poder público como facilitador, não um burocratizador, que as pessoas tenham os seus direitos de uma forma menos burocrática e mais sensível, mais honesta, para que ele tenha, ele não sofra duas vezes, ele sofre com a necessidade e sofre com a falta da sua necessidade, que isso, a frente parlamentar, ela trabalha muito junto, muito mais junto à pessoa, mas fazendo o meio campo, fazendo o elo com o executivo para que ele consiga suprir essas suas necessidades. Certo, doutor Francisco, agradecemos muito a sua presença aqui no programa Retrato Público. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, fico muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigada. Então, esse foi o Retrato Público de hoje, conversamos com o doutor Francisco, vereador, e até o próximo programa. Obrigada pela audiência. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto